E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V e hoje, sério mesmo galera, esse daqui é o melhor mod de carro que temos até então. Não sei se é o melhor, mas com certeza é o melhor que eu vou trazer, que eu trouxe por enquanto né, de todos que eu trouxe aí. Esse com certeza é o mais completo, mais insano, mais boladão, enfim, o carro também é muito show e ajuda com isso, beleza? E o carro é esse daqui galera, não, não é o Camaro, e sim esse Dodge, é um Dodge Challenger eu acho, eu nem vi o nome do carro, mas eu acho que é um Dodge Challenger, é sim. Enfim galera, esse carro galera, vamos mostrar pra vocês aqui com calma, primeiramente, olha essas rodas mano, essas rodas, que loucura hein? Carro perfeito, muito top, e eu acho que eu vou ter que, sei lá galera, tunar ele diversas vezes pra mostrar tudo que tem gente, porque é muita coisa. Ele foi substituído no lugar do Sultan RS, que teve uma nova personalização como vocês viram aí nos últimos tempos né, agora a gente tuna ele lá no Benes. E esse carro aqui não é diferente galera, a gente também vai tunar ele lá, só que o diferencial desse carro é que, olha esse interior. Se preparem, olha que show galera, se você não tá satisfeito com isso, relaxa que a gente vai modelar ainda mais esse interior, beleza? Perfeitinho, volantão da Dodge, aperta a buzina aí ó, a buzina meio vacila né, mas galera, sem dúvidas é um dos interiores mais bem feitos que a gente tem. E o exterior também né, muito show galera. Bom, então chega de blá 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 né gente, olha que loucura, vamos tunar esse carro porque vocês vão ver a melhor tunagem de todas gente. Superou até a Rockstar na moral hein, ô louco hein. Vamos lá então, Dodge Challenger é nóis. Ah, e esse mod, ele foi indicado pra mim pelo Allison, eu queria agradecer muito ele, obrigado e um salve grande Allison, valeu. Ele mandou uma mensagem no Facebook né, ô que loucura. Bom, vamos lá galera, estamos aqui na oficina do Benis, Benis Motorsport. E vamos lá, é meio bugadinha essa oficina galera, porque ela também é de mod, mas vamos que vamos hein. Ah, isso aqui é só o básico né, pra gente tunar o carro em questão de motor e tal. Olha que perfeição gente, que loucura hein. Começando pelo para-choque então, ó, se liga. Olha como mudou já tudo véi. E ó, a gente tem a opção de colocar um carro de, como que eu posso dizer, de drift. E um negócio muito louco aqui galera, ó. Eu vou deixar ele o mais loucão possível galera. Drift RS, olha. Nossa, Evolved, isso aqui é com carbono né, fibra de carbono. Eu vou colocar esse daqui galera, pra deixar o mais bizarrão possível tá. Me lembrou até de um Dodge Challenger que eu tinha no Velozes e Furiosos no Forza Horizon 2. Quem assistia a série, quem? Se vocês assistiam, escrevam aí nos comentários, beleza. Ó, a traseira, vamos mexer aqui. Nossa, esse cara foi genial galera. Os créditos e o download desse mod, se vocês quiserem testar né. Obviamente que estarão aí na descrição, dá uma olhada. E vamos lá, ó. Coloquei grade a frente e atrás. Deixar esse carro boladão, gente. Olha esse escape pra cima, que da hora gente. Isso aqui parece um escape de moto, velho. Opa, aqui só tem de um lado. Quadradão, duplo. Vou deixar esse pra cima gente, lateral reto. Não é muito lateral né. Enfim, ó. Aqui do lado, ó. Pra dar uma encorpada no carro. Isso aqui vira um carro de drift, gente. Que loucura, hein. Arcos, cor secundária. Carbono. Hum, parafusados primária. Parafusados secundária. Esse negócio de secundária, ele é meio bizarro porque... Opa, e esse daqui? Extensão larga. Porque a gente vai adesivar o carro, então vai mudar, tá. Saias, vamos ver. Tem essa daqui. Beleza. Vamos colocar isso daqui. É meio bizarrinho, mas é legal, né. Hall Cade Santo Antônio. Olha o Santo Antônio lá dentro. E tem uns diferenciados, velho. Acochoado. Que loucura, hein, mano. Grille. O que é grille? Ah, grade, né. Beleza. Intercooler gigante. Eu vou colocar esse daqui que tá escrito STR. Bacana. Hood. Esse daqui é o capô. Olha só, pessoal. O capô original já é muito bonito. Esse daqui tem o de carbono. Tem esse daqui com saída de ar, né. Olha o detalhe, velho. O detalhe que me deixa impressionado. Esse daqui é sem nada, né. Nossa, que motor é esse, velho. Caraca, velho. Que motor é esse, gente? Caramba, mano. Tem esse. Eu nem sei qual colocar, velho. São muitas opções, né. Mas eu confesso que eu tô de olho com esse com vitrine, né. E esses de saída de ar também. Esse daqui é muito louco, mas parece que eu... Não vou deixar sem, né. Vitrine, galera. Será? Ah, vamos colocar esse, galera. Os outros são muito legais também, mas... Não quero ficar perdendo muito tempo, não. Ó. Spoiler de teto. Tem esses geradores de vortes que eu achei muito legal também. Teto de carbono. Esse e esses daqui. Nossa, que loucura. Será que funciona isso daqui, velho? Pô, eu não vou colocar esse daqui, não, gente. Bom. Pessoal, eu não vou colocar, mas se vocês curtirem muito esse vídeo, escreverem aí nos comentários, eu tuno mais uma vez ele de outra forma. Tá, então, fica a dica. Mais spoiler agora aqui no... No para-choque, né. Para-choque não. Porta-mala. Mano, que bizarro isso. Isso aqui é tipo leap, né. Gostei desse já. Esses aqui são muito exagerados. Eu não vou colocar não, velho. Se bem que tem uns que são bonitinhos até, ó. Mas aquele mais discretozinho fica mais bacana, ó. Que eu coloquei. Transmissão de corrida... Monster? Nem é de corrida, galera. Transmissão monstra. Aí sim, hein. Ó, alto-falante nas portas, pessoal. Temos aqui forro de carbono. Muda ali, pá. Tem essa porta bizarra e de metal, né. Tem esse e tem esse. Caraca. É de carbono. Vou deixar esse na cor do carro. Se bem que esse daqui fica mais legal, né. Vamos colocar o som do zera, né, gente. O que é isso aqui? Ah, o banco, né. Uma pena que não dá para ver por banco, galera. Por dentro. Por banco. Mas olha só. Dá para a gente ter uma noção, ó. Banco da Recaro. Top. Top da balada. Tunados reforçados. Olha esse, então, gente. Bridge. Caraca, velho. Esse cara caprichou muito. Esse aqui nem banco do lado não tem, né, velho. Hum. De competição pintado. Pô, mas eu preferi aquele outro lá, ó. Ué, mano. E se entrar mais um ali, o que acontece? Tá. De competição. Eu vou colocar aqueles da... Esse daqui, ó. Bridge. Beleza. Speakers. Ou seja, alto-falante, galera. No porta-mala, né. Som zera total. Tem esses com neon que eu achei muito bolado. Nossa, esse aqui eu fiquei cego, velho. Que isso? Extremos. Eu vou colocar esse daqui, galera. Eu gostei desse neon aqui. Chama ativo. Hidraulics. Hum. Eu nem sei se... Eu acho que esse hidraulics aí ele tem, galera. Mas eu acho que não funciona, tá? O que que muda aqui, velho? Sobrancelha. Ah, é aqui. Tem umas coisas que nem eu sei, velho. Ah, isso aqui é muito legal. Olha. Ai, que da hora, gente. Farol ventilado. Vamos colocar esse, velho. Farol ventilado. Bizzarrão. Defletor de vento. É como se fosse aquela famosa calha, né. Isso eu não vou colocar, não. Rede de segurança. Pra gente não capotar o carro e não sair voando, né. E tá aí as cores, galera. Tem esse daqui, que é o basicão, né. Amarelo. Cinza e branco. Achei legal já. Azulzinho também. Laranjinha com cinza. Top da balada. Camuflado. Legal. Com fogo. Muito legal também. Azul. Meio bizarro. E esse daqui, que era do Slamvan, né. Top também. Esse Robot Princess Bubble Gun. Eu vou colocar esse do fogo, galera. Só que, obviamente, que eu vou mudar a cor, né. Bodywork. Que isso? Ah, nossa. Neblina de rali. Nossa, velho. Que... Que que é isso? Nossa. Quando você acha que já... Viu de tudo, né, gente. Eu vou colocar esse, velho. Neblina rali de carbono. Agora tem um negócio no teto. Mano. Que isso, hein, galera. Melhor personalização de todas, com certeza. E não acabou ainda, tá, ó. Tudo tem um level a mais, como vocês viram aí, né. Vamos mexer no motor, ó. Capa da válvula. Cor primária. De carbono. Na verdade, eu acho que tá ao contrário. Acho que essa que é a polida, né. Mas de boa. Filtro de ar. Não, não vamos colocar a capa aí, não, velho. Ah! Se eu colocar isso, gente. Como que vai ficar no capô ali? Só pra saber, né. Tá. Eu vou colocar só pra ver. Ah! Ele fica pra... Nossa! Que bizarro, galera. Ele atravessa o vidro, né. Mano, mas esse é diferente. Ó, pessoal. Eu... Hum... É diferente. Vamos tirar isso daí, velho. Ficou meio zoado ali. Como que tira? Ah... Esse aqui, né. Nossa, mas eu achei muito top isso, velho. Caraca, galera. Nem sei se eu não pensava colocar esse filtro de ar vacilo aí, mas, né. Tá aí já, né. Essas proteções aqui eu acho muito massa também. Tá ok, galera. De motor tá bom. Nossa, ainda tem interior. Que loucura. Olha só. Design. Tem isso aqui. Adesivo de para-brisa. Eu acho que não convém, né, gente. Cor. É, cor do... Do bagulho. Tem aqui os bubble head, né, galera. Ó, aqui dá pra gente... Eita. Dá pra gente ver melhor até o interior do carro. Olha esse câmbio, velho. Top, hein. Vamos ver se tem algum bubble head novo. Talvez tenha, né. O cara fez tanta coisa aí. Opa, esses aqui não... Será que tinha da noiva cadáver? Olha o do Jason. Que da hora. Nossa, eu não conheço, galera. Eu não tinha, né. Ó, gostei desse vampiro aqui. Que louco. Ah, tacômetro. Extra. Deixa eu ver qual que é mais legal. Esse aqui fica legal, mas... Ele tampa ali. Embutido. E painel. Esse painel é meio louco aqui, mas... Ficou legal. Volante, galera. Olha esses volantes, gente. STR. Vermelhão. Nossa, demais. Demais. Dashboard. Nossa, que loucura, galera. Olha o interior como muda, mano. Caraca, esse tobo aqui é aberto, velho. Sério, galera. Nunca vi uma personalização tão top assim. Agora nem sei qual colocar. Acho que eu vou colocar essa. Essa, essa... Não, essa parece que tá mais detalhada, né. Vamos colocar essa, galera, vai. Light Color. O que vai mudar isso aqui? Eu acho que isso aqui não vai mudar nada, né. Então vamos mexer. Bom. Number Plate. Dá pra mudar aqui a cor. Menu. Ok. Lights. Xenon. Com certeza. Nem vou colocar neon disso aqui, velho. Não vale a pena, não. Temos aqui o fumê, né. Mas também não vou colocar fumê, galera. Às vezes estraga o carro, né. Turbo Tuning. Respray. Ok. Vamos pintar novamente o carro. Eu pensei em um preto, gente. Não tem muito o que mexer aqui nessa cor com fogo, não, né. Um preto ou um vermelhão. Mas acho que o vermelhão não vai cair bem com esse carro. É. Vamos colocar um pretão que a gente ganha mais, né. Tem o Black 2 ainda. Qual que é a diferença do Black 1 e Black 2? O Black 2... Não entendi a diferença do Black 1 e Black 2. Vamos no Black 1. Cor secundária. Hum. Muda lá dentro, né. Tem alguma coisa mudando de cor lá dentro, velho. Vai, preto mesmo, né, gente. Já mexemos tanta coisa aqui. Cê é louco, hein. Rodas. Aí que tá, galera. Essa roda já tá muito top. Já é personalizada, pintadinha. E eu acho que essa... Ó, vamos ver aqui. O Muscle... Eu acho que essa não vale a pena a gente mudar, não, tá. Vamos deixar essa roda mesmo. A gente só vai... Ah, não dá pra personalizar, obviamente. Só um colocar... Ah, tá bom demais, né, gente. E está pronto. Nossa. Meu Deus, gente. Pera aí, galera. Eu vou ter que ir com calma. Olha esse carro, gente. Olha esse interior aqui, então, pessoal. É o carro mais perfeito que existe. Na moral. O tacômetro funciona. Ai, caraca. Eu não queria bater. Ué, o que que tá raspando, velho? Ah. Nossa, o carro tá raspando no chão, gente. Sério? Olha o ronco, velho. Olha isso. Ah, não. Nossa, velho. Esse caminhão tá do vacilo. Deixa eu vir pra um lugar que eu tenha paz, gente. Pera aí. Esse carro... Olha o trenzinho. Calma. Deixa eu ver. Ah, naquela quadra ali. Pode ser. Cusmano da quebrada aqui, ó. E aí, galera. Chega aí e vem o meu carro. Pessoal, vamos lá que agora eu tenho que fazer uma coisa. Beleza, galera. Achei a opção aqui de abrir as portas. É isso que eu queria ver, tá? Mano. Caraca, velho. Dá uma moralzinha, gente. Olha isso, pessoal. Olha que motor top da balada, velho. V8 Power. Ficou muito top, né, galera? Aqui eu não tenho armas, mas a gente já dá um jeito nisso, ó. Vamos pegar algumas armas aqui, ok. Só pra gente olhar aqui dentro. Olha que interior, hein, velho. Olha aquele câmbio, velho. Que bizarro. Tem pedais. Ok. Esse som, galera, ficou demais, né? Na porta também, ó. Olha o extintor, velho. Caraca. Muito caprichado esse carro, galera. Na moralzinha, muito top. Vamos lá. Vamos fechar essas portas aqui. Hum. É... Fecha. Como que fecha, velho? Ô, vacilo. Fecha a porta, eu. Fecha todas as portas. Uma coisa que eu queria saber é se essa luz aqui da frente funciona, velho. Eu acho que não. Como é que a gente faz pra ligar esse farol? É o H, né? Caraca, funciona, pessoal. Funciona. Você tá de brinques. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou lá pro aeroporto. Eu quero testar esse carro muito insanamente. Vamos ver aí a qual velocidade que ele chega, mais ou menos. Beleza? Então, vamos dar um teleporte aqui rapidão. Marker, é isso aí. Espero que não bugue. Não bugou. Tem polícia, mano. Por que a polícia tá atrás de mim? Só porque eu vim pro aeroporto? Com o carro boladão? Não vai aguentar me seguir, né? Vamos lá. Eu não sei se ele é tão rápido, galera. Vamos ver. Vamos ver, né? Ó, 150km. É, não é tão rápido, não. Mas é um carro demais, galera. Muito boladão. Ó, 180. Aquele carro que a gente trouxe o mod, ele é bem mais rápido do que esse daqui, né? Até esqueci o nome. O Bugatti Chiron, né? Chiron. Enfim. Vamos debraçar essa polícia aqui, porque ela não é de nada. É um carro pra drift, né, galera? Ele vira muito fácil no drift, ó. Tem que saber fazer drift, né? Não é bem assim também, né? Uou! E aí, polícia? Não fiz nada pra você, polícia. Por que você tem que tretar comigo a todo instante, hein? Por quê? Ainda tem que estragar meu carro, ó. Jogando em primeira pessoa, galera, ó. Os reloginhos funcionam, velho. O volante é perfeito. A movimentação é muito top, velho. Eita, nóis. Quebrou tudo. Ah! Deu um flip certinho, mano. O que eu ia fazer agora com esse carro, gente? Até esqueci. Ah, já sei. Galera, eu vou mudar o tempo aqui, tá? Eu vou colocar de noite. Pra gente ver como é que esse carro é de noite, tá? Eu acho que o tempo tá... Tem que mudar por esse mod aqui. Ok, vamos lá. Weather? Não. Time options. Vamos lá. Eita. Aí, galera. Tô anoitecendo aqui o jogo. Beleza. Meia-noite, pessoal. Olha que louco isso, mano. E olha as luzes, gente. Como é top. Nossa. Isso aqui é tipo um ledzinho, né, ó. Vou até parar aqui, ó. Daí quando a gente acende, ó. Nossa senhora, mano. E a luz vai pra longe. Sensacional, galera. Um dos melhores mods que eu já vi, sem dúvidas. Olhem por dentro, então, galera, quando fica de noite. Que bolada que não é. Nossa. Sério, galera. Escrevam aí se não é o melhor mod que a gente já trouxe aqui, velho. E a galera tá caprichando cada vez mais, pessoal. E daqui uns dias, daqui pouco tempo, a maioria dos mods vai ser tudo assim, velho. Tipo, tudo boladão mesmo, tá? Bom, pessoal. Mas esse vídeo já tá bem longo, tá? E eu só queria mesmo mostrar o mod. Só que é muita coisa pra eu mostrar e, ó. Sem palavras, hein. Se vocês curtiram, pessoal. Querem ver de novo esse mod, sei lá. Testando esse carro em alguma coisa em específico. Tunando ele de outra forma. Escrevam nos comentários. Deixem um like e um favorito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, galera. Valeu e fui!